Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Victor deu pra ele desse jeito, ela falou assim, agora termina aí, como é que termina? Vamos lá. Quero fazer aqui um comunicado. Eu tô sendo alvejado por um garoto de 20 anos. É porque eu adotei ele, entendeu? Só que ele não tá muito à vontade comigo, tô sendo alvejado por ele também. Mas eu preparei o ambiente pra ele, deixei ele à vontade, sabe? Assim, aqui você pode fazer suas brincadeiras comigo só, porque ele fica muito à vontade. Tá jogando agora, pega ele ali, tá ali na frente. Virata, eu quero saber porque tudo que some do armário dele, ele fala que é eu. Ou seja, ele tá me julgando sem saber o que acontece. Quero saber porque o Gabriel, mais novo que eu, 16 anos, tá me chamando de garoto. Eu quero entender essas coisas aí. Ou seja, tá tudo errado. Estou sendo julgado por uma coisa que não tô fazendo. E o Gabriel, por favor, para de me chamar de garoto, porque eu tenho 21 anos e ele tem apenas 17. Obrigado. 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 Obrigado.